Jojô Todinho lavou a alma do povo brasileiro, perdeu a paciência com o desgoverno por causa do descaso que está fazendo com o Rio Grande do Sul e veja o que aconteceu. Meus amigos, a Jojô gravou um vídeo detonando as autoridades e ela cobra um posicionamento em meio ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Veja só, se liga nisso meus amigos. Vocês, governantes, políticos e presidente, uma posição para o povo. Manda ver, Jojô. Chega! Nós estamos cansados. A população não aguenta mais. E eu como uma cidadã, que com meus compromissos, eu e todo mundo está esperando uma reunião. A resposta de vocês. Pois é meus amigos, a Jojô Todinho está revoltada assim como todo o povo brasileiro com esse desgoverno que não faz nada e ainda atrapalha quem faz. Agora eu quero saber de você a sua opinião. Você concorda com a Jojô Todinho? Sim ou não? Deixa nos comentários.